Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline, estou aqui fazendo um crochêzinho e vim gravar um vídeo rapidinho aqui para tirar uma dúvida de vocês. Uma dúvida recorrente, que toda hora aparece a pergunta se pode misturar azeite de dendê com óleo de soja para fritar o acarajé. E como eu sempre respondo a vocês lá nos comentários, eu digo, olha, de poder pode, porém o que acontece? Vai perder um pouco a qualidade, porque no acarajé tradicional a gente só coloca azeite de dendê para fritar. Quando você mistura, você diminui a intensidade de sabor do dendê, que obviamente vai diminuir também no acarajé. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é, você pode misturar água com leite, não pode? Mas o que acontece? O leite fica aguado, não fica tão bom como o leite puro, né? Então é a mesma coisa a misturar azeite de dendê com óleo de soja. Agora, uma pergunta que eu também deixo para vocês é, quanto custa o azeite de dendê e quanto está custando o óleo de soja? Porque aqui em Salvador, pelo menos, o azeite de dendê que eu uso, que é um azeite premium ou terra boa, ele custa 12, 14 reais. E o óleo de soja está custando no mercado, das últimas vezes assim que eu tenho uma olhada, está a mesma faixa de preço, 10, 12 reais. Então, se o óleo de soja é o mesmo preço do azeite de dendê, eu não vejo por que você misturar os dois. Dá para usar só um, né? Que é o tradicional, o azeite de dendê, para ficar seu acarajé. Mas, se você mora num lugar onde o azeite de dendê é muito caro e o azeite e o óleo de soja está mais em conta e você quer misturar para economizar um pouco, pode ser, mas lembre-se sempre que o tradicional a gente coloca só azeite de dendê e quando a gente mistura, a gente perde um pouco de qualidade no sabor do nosso acarajé. Tá bom? Espero que tenha aí tirado as dúvidas de vocês em relação a isso, né? E apareço aqui outra hora com mais um vídeo aí para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Eu vou continuar meu crochê.